Olá, eu sou o Luzildo Santos, repórter do jornal Miriense Online. Hoje eu estou na travessa Ranofo Moisés Pinheiro, no bairro do Perpétuo Socorro, no município de Garapemiri, onde a nossa equipe de reportagens foi acionada por um grupo de moradores. E nesse momento vamos conversar com eles para saber quais as reivindicações. A senhora, qual a reivindicação que a senhora gostaria de falar aqui? O que eu gosto de falar é que nós precisamos aqui, eu que moro aqui, essa rua preparada. Porque todo ano que vem a política, eles venham nós enganar, eu vou falar assim, que venham nós enganar, falo que eles vão se eleger e venham preparar. Inclusive que o Pina, eu vou falar logo, o prefeito Pina, ele mentiu para mim aqui, um neto, Nau, mentiu para mim aqui, eu fiz uma mesa aqui, com café, com uma merenda para ele, ele mentiu, disse para mim que se ele ganhasse, ele ia vir aqui, ia se esforçar para preparar essa rua. O prefeito Pina falou a mesma coisa e quando acaba eles não fizeram nada. E aqui já entra o cobra na minha casa, eu vou para a igreja, estou lá da rua, quando chove fica mesmo que ser um rio na rua. E então, nós temos criança, nós temos nossos netos que estudam, chego de noite às vezes do estudo. E nós precisamos, o que eu quero é essa rua preparada, o que eu quero é essa rua pronta. Mas eu não quero que prometo e não faço, eu quero que prometo e faço. Porque muitas vezes nós acreditamos na política, será que a política não acredita em nós? Por quê? Não acredita em mim, no meu voto? Nós acreditamos na política, mas depois é uma mentira que estão empregando sobre nós. Eu já estou cansada dessa mentira, de todo ano pregarem uma mentira e não fazem nada. E a rua não é nem grande, uma rua pequena, uma ruazinha que dá para fazer, que dá para preparar. E eles não querem fazer nada. Muitos já falaram, o que eu tenho para falar é isso, porque eu já vim da igreja, eu já caí na rua, a minha idade, eu vou falar, eu tenho 68 anos, então para mim fica difícil, dificuldade, eu vim da igreja de noite com essa rua escura, atulada, chegar com o meu calçado atulado aqui, podendo preparar essa rua. Entra prefeito, sai prefeito, vereador e nada fazem. Então agora o meu falar é isso, eu agradeço nesta tarde a minha oportunidade. Como é para a senhora vivenciar esse drama enfrentado no dia a dia? Boa tarde, eu quero dizer para vocês, porque eu sou moradora aqui da rua, eu saio de manhã, saio à tarde, meio dia, e nós sentimos uma dificuldade muito grande, que agora parece que está bonita a rua, mas deixa chover. É um igarapé, é um rio. E além da rua ser atolada, tem os matos, tem subido cobra na minha casa, eu tenho meu pai que está com 105 anos, e está com visão curta, e tem subido, tem escapo de morder ele, ele é impertente, ele tem problema de coração. Se, como ele tem passado mal, o carro não entra até lá na frente da minha casa, ele chega até aqui, e a gente vem passando trambolho para trazer ele para cá. Então isso, nós estamos pedindo socorro, misericórdia para as autoridades de Igarapemiri, principalmente para o prefeito e o vice-prefeito, que ele esteve na minha casa, ele viu como é a minha casa, ele se comprometeu de vir fazer o trabalho da rua de manutenção, da luz, nós temos aqui o nosso papel de energia, que nós pagamos caro 518 reais, a minha luz vem, e só é cobrado, não tem luz. Então se eu pago, eu exijo os meus direitos. Nós temos direitos e deveres. Nós moradores, o prefeito, o vice-prefeito, os vereadores também. Nós vivemos aqui nessa rua desprezados, parece que nós não somos eleitores. Mas aqui, o povo dessa rua unido tem mais de 50 eleitores. Então, se nós votamos, nós precisamos que as autoridades façam por nós, porque nós merecemos, nós somos cristãos. Aí nós temos aqui a igreja e outra. À noite, a luz, a minha neta estuda para Baitetuba, ela chega às 11h30 da noite, ela salta aqui no canto da Coronel Vitória. Aí anda todo esse pedaço para a minha casa no escuro, sujeito a um assalto, matarem ela, estromparem no meio desse mato, que ninguém sabe quem é que está aí. Então, por isso, eu exijo, porque é um direito nosso. De cada cidadão nós temos esse direito. Então, eu faço, eu imploro para as autoridades. Vejo nós aqui como cristãos, como os eleitores, como os filhos de Deus, porque nós merecemos também. Vou conversar agora com o pastor Rosenildo. O pastor nos fale a respeito dos transtornos gerados aqui nesta rua. Pois é, a gente convidou vocês para vir aqui com a gente, porque, assim, essa rua aqui, né, a população de uma hora que a gente tem a igreja aqui do lado também, no inverno aqui enche tudo, né. A gente tem pedido, nós temos ido na prefeitura, falado para o prefeito vir ajudar aqui, raspar essa rua, jogar uma pissarra, amém, colocar luz aqui que não tem, não posta aqui. É uma escuridão aqui, você anda de noite aqui, é muito escuro. Quando tem o culto aqui na igreja, que nós liga aqui as lâmpadas aqui da casa e alguém coloca também aqui. Mas é uma escuridão muito grande aqui. Então, nós estamos aqui precisando, pedindo ajuda, socorro, aleluia, para o prefeito, né, para o Pina, para o Marcelo, para vir nós ajudar aqui, aqui nessa rua, né. Está aqui a população, todo mundo aqui, olha, apaga talão de luz aqui. E aqui a gente não tem uma luz aqui nessa rua, é uma escuridão aqui. Então, por isso que nós viemos sonar vocês aqui, para vocês fazerem essa entrevista, mostrar aqui a rua aqui, mostrar a população também que está conosco aqui atrás. Vamos começar com mais uma moradora, a senhora Tatiane, moradora aqui da rua. Senhora, como é para a senhora aí ver essa situação assim do dia a dia, essa questão dessa rua, um mato, você nos ressaltou várias situações, nos fale. Olha, boa tarde primeiro, né. É complicado aqui, eu já moro aqui nessa rua tem quatro anos, mas a gente comprou nessa casa aí já faz tempo. Aqui está bonito agora, mas quando chega o inverno, a gente não tem como andar. Eu vou levar minhas filhas para a escola, porque é necessário mesmo, que eu tenho que sair empurrando a bicicleta, até passar para cá, para me poder sentar para levar elas. Eu tenho duas filhas maiorzinhas, que elas vão para ir para a igreja. Elas têm que sair com o pé atolado na lama, para ir para a igreja. Quando elas chegam, eu tenho que ficar na frente de casa, esperando elas, para elas entrarem, porque é escuro. A gente vai, eu já fui mais quantas vezes na CMR, que eu tenho duas filhas que elas são prematuras, eu já fui mais quantas vezes lá, eles só falam que venham. Sim, eles vieram, realmente vieram, olharam, mas não voltaram, não deram uma resposta, não deram nada. Aí para dizer que quando é na hora que eles querem, eles voltam, eles sabem, viram na cara da pessoa, é abraço. É aquela lambança que eles falam, mas depois que eles ganham, eles olham para a pessoa na rua, faço de conta que nem conheço, nem enxergo. Aí é complicado a nossa situação aqui nessa rua, porque é para a gente, só a gente fazer, olha, tem essas pedras aqui, porque o irmão jogou, quando o meu marido compra caco para jogar, porque é complicada a situação, estou lhe falando. Para capinar é uma vez no ano que eles vieram aqui, que eles venham capinar, que eu já até falo assim, eita, já venham capinar, eu venho olhar, realmente, eles estão capinando. Depois de um ano que eles voltam de novo para vir e capinar. Mas não venham procurar puxar o mato, não venham cavar uma vala, os quintais enchem, fica uma piscina. Em casa não enche porque é aterrado o quintal, mas as casas dos vizinhos ficam garapé, dá até para a pessoa até pegar peixe. Tchau! Tchau!